O pior do que a voz que cala, é um silêncio que fala A nossa mente acumulou as palavras, esquece-se do silêncio que sempre a acalmara Sempre a ajudara, em situações desesperadas Liberta-te, procura o teu próprio eu Entre homens com personalidade, caminho como um indivíduo na verdade A procura do meu verdadeiro eu, para me libertar Dessa prisão a que chamam de liberdade Quero viver de acordo com a minha verdade, viver de acordo com a minha interioridade Ver, para nem nos olhos que me deu a sociedade, a beleza do silêncio e a sua integridade Caminhar em direção a uma bela luz Carregar com prazer a minha cruz Aconchegar-me na minha paz, como fez Jesus Voar no meu pensamento como um negro pegasus Faço minhas as palavras de Gandhi e Osho Ser é a mudança que queres ver neste mundo coixo Iluminam os teus olhos para verem para além do óbvio A cultura faz o teu cérebro tornar-se mais sóbrio Procura uma esperança no céu, um sinal ou uma luz no túnel Um pedaço de coragem Procura uma esperança no céu, um sinal ou uma luz no túnel Um pedaço de coragem Pra continuar a voltar Eu sou a força do capelo do Sansã Não há Dalila's para me mandar paixão Acredita em mim irmão A eternidade está em mim como no coração Do Buda ao perdão Mas não me venhas apontar o dedo em vão Ao mesmo tempo outros deles apontam na tua direção Quero fugir da gruta que aclamou o Platão Estou condenado a ser livre como disse o Sartre então Quero voar de acordo com a minha imaginação Sem preocupação, crença numa fé ou razão Meus amigos já estão mortos mas não me abandonaram Pois ajuda-me a sair da escuridão Para o relógio do desejo e da intenção Vive cada momento sem nenhuma indecisão Convive um pouco com o silêncio meu irmão Estar sozinho nem sempre significa solidão 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 Revolução mental Don't be me Procuro uma esperança no céu Um sinal ou uma luz no túnel Um pedaço de coragem Procuro uma esperança no céu Um sinal ou uma luz no túnel Um pedaço de coragem Procuro uma esperança no céu Um sinal ou uma luz no túnel Um pedaço de coragem Procuro uma esperança no céu Um sinal ou uma luz no túnel Um pedaço de coragem Procuro uma esperança no céu Para continuar a voltar Um pedaço de coragem Um pedaço de coragem